Quando te vi passar fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma baterdeira sem botão Foi assim que eu me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei só pra te falar Largo tudo se a gente se casa dormindo Na praia, no sol, no mar Vou num navio a navegar Num avião a decolar E não sei nada pra contar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar A vergonha e eu sei que há Uma história pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carro, céu Vai, vem, vai E não para nunca mais De tanto não parar a gente chegou lá Do outro lado da montanha Onde tudo começou Quando sua voz falou Pra onde você quiser eu vou Largo tudo se a gente se casar dormindo Na praia, no sol, no mar Vou num navio a navegar Num avião a decolar E não sei nada pra contar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar A vergonha e eu sei que há Uma história pra sonhar Domingo na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem nada pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar A vergonha e eu sei que há Uma história pra sonhar Pra contar Um, 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 um Lula, uma, um, um Lula, um... Amor la, uma, um Viva o f lUNT do